Salve rapaziada que curte o joga mais 10 e o Corinthians hein, não conseguiu vencer no Brasileirão no jogo contra o Fluminense, porém um fato que chamou bastante atenção foi Neto ficando indignado com um gol anulado em um contra-ataque surreal do time do Corinthians, a gente vai ver essa história e ainda há muito mais nesse vídeo, então já deixa o seu like e bora para o vídeo. Rapaziada, o Corinthians visitou o Fluminense lá no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e era um jogo que marcava a disputa pelas últimas posições, já que praticamente os dois com empate o resultado não foi bom para nenhum dos times, Corinthians ficou em 16º lugar e o Fluminense ficou em 18º, Corinthians com 22 pontos, Fluminense com 21, porém um lance bastante controverso foi uma jogada de Samuel Xavier ali do Fluminense no campo do Corinthians e aí ele foi desarmado e teve um contra-ataque iluminante, um contra-ataque de almanac do time do Corinthians que matou e fez o gol, mas aí o árbitro foi lá e anulou, alegando falta em Samuel Xavier, Neto então rapaziada ficou indignadíssimo, chamou o árbitro de mole, falou que o lance não era esse e a coisa ficou insana. O árbitro não dá falta, ele tá do lado, o Rian não faz a falta, ele estica o pé, o Samuel Xavier se joga e aí uma jogada incrível do Corinthians, sai o gol, aí esse bananinha aí, ele vai lá e o VAR fala, ó, acho que teve uma falta, mas ele poderia até lá, fala, não, não foi, porque eu vi que não foi falta, mas eles não têm capacidade de arbitragem, e não é só contra o Corinthians não, é contra o Palmeiras, é contra o Fluminense, é contra o Botafogo, é tudo a favor do Flamengo, se fosse o Flamengo, eu duvido que o VAR chamaria. Mas ei, o que vocês acharam dessa interpretação do Neto aí nesse lance polêmico que anulou o gol do Corinthians, mas a situação não foi nem tão ruim assim para o time corintiano, o Corinthians está fora do Z4, isso momento momentaneamente, já que ainda tem jogos pelo Brasileirão, outro fato curioso é os próximos jogos do time do Corinthians, rapaziada, isso porque o time de Itaquera vai ter pedreira pela frente, vai pegar o Fortaleza, líder momentaneamente aí do campeonato, embaladíssimo, disparado, ganhando todos os jogos, fora de casa, vai pegar na vigésima quarta rodada, Fortaleza e Corinthians fora de casa, depois tem um confronto insano contra o Flamengo, só que aí é na Neoquímica Arena, problema que é o Flamengo e é um time que também está brigando pelas primeiras posições, na sequência tem Botafogo e Corinthians, outro time que está nas primeiras posições, só que aí é fora de casa, são três jogos importantíssimos, Corinthians precisa pontuar para se livrar de vez da zona do rebaixamento, já que como eu falei para vocês, ainda vai ter jogos na rodada, o Corinthians pode voltar para o Z4. Emiliano Dias aí, que vamos dizer que é técnico do Corinthians também, ele, o pai dele ali, fica à frente do time corintiano, ficou bastante feliz, o Corinthians ter saído do Z4 e falou que é muito importantíssimo, bora dar uma olhada aí o que o comandante corintiano também falou após essa partida aí do Corinthians. A gente quando chegou aqui, sabia que a situação era difícil, e estar fora de Z4 sempre é bom, dá ánimo, a gente vino para ganhar o jogo, mas vai ser uma luta, ninguém falou que vai ser fácil, então a gente leva um ponto a casa, que a gente queria levar três, mas continuamos acreditando, por aí hoje tuvimos um pouco, se sentiu um pouco o cansancio do jogo passado, mas não, obviamente que estamos contentos por ficar fora da zona, mas a gente queria ganhar, então a felicidade não é completa. A gente quando chegou aqui, sabia que a situação era... Resumidamente, a situação de Corinthians e Fluminense são difíceis, Fluminense aí não vencia muitos jogos, deu engrenada com a chegada de Mano Menezes, eu até achei que ia finalmente sair, só que lembrando que há poucas rodadas o Flusão estava na lanterna, saiu, agora tem galgada aí posições maiores. Já o Corinthians vive dois lados da moeda, time jogou muito bem contra o Bragantino, Clássico praticamente vai pegar o próximo jogo aí com muita vantagem e agora contra o Fluminense empatou, tudo bem que fora de casa é um resultado importante, o empate fora de casa é melhor para o Corinthians do que para o Fluminense, mas tendo em vista que o time briga para sair da zona do rebaixamento, é complicadíssimo essa pontuação. Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam referente a essa opinião de Kraki Neto e ainda mais o time corintiano. O gol foi legal? Comenta aí!